De toda a nossa vida, a verdade é a graça recebida. Natal é tempo de rever, pra gente amar e renascer. Natal é tempo de pensar, em Deus que só nos quer salvar. Júbiloso, venturoso, tempo santo de Natal. Júbiloso, venturoso, 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 tempo santo de Natal. Nós viemos hoje celebrar o Natal. Tempo de festa, de alegria e também de reflexão. Pessoas cristãs de todas as partes, de todo o mundo, estão hoje celebrando este dia de amor que Deus teve pela humanidade. O Tânê-Bau, o Tânê-Bau, o Tânê-Bau, o Tânê-Bau. A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Boa tarde. O que é a hospedaria da tia Raimunda? Sim, seu almoço. Aqui mesmo. E vocês? Onde são? Eu sou José de Nazaré. Minha esposa Maria está grávida. Demoramos um pouco na viagem e não conseguimos lugar para ficar. Disseram que aqui talvez tivesse um lugarzinho. Acho que o neném vai nascer esta noite. Espere um pouquinho. Vou ver se alguém vai ajudar no Brasil em vocês. Aplausos. Gostaria da Tua. Aplausos. O que é a minha vida? É a minha vida? O que é a minha vida? Não, não é. Aplausos. Aplausos. Pois é, seu José, acho que não vai dar, a hospedaria já está lotada E ninguém se deu lugar, não sei o que posso fazer Mãe, lembra que o pai disse que só cabe mais alguém de estrevaria? Meu filho, não diz uma coisa dessas, que bobagem Não, senhora, Raimunda, não é bobagem, não A criança está para nascer, a estrevaria serve, pelo menos não ficamos na rua E você, seu filho, não tem sombra, não tem sombra E você, seu filho, não tem sombra E você, seu filho, não tem sombra E você, seu filho, não tem sombra Olha, é esse que eu vou, mano, e eu Tenho um fruto com eles Amém. 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 Também sabemos que o Natal é tempo de festejar e de trazer a memória do nascimento de Jesus, o menino que nasceu numa estrevaria, em meio aos animais. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Comunidade, sinto que sente-se mais um pouquinho. Muito feliz, muito feliz, ó Senhor, Deus de amor, ó e humilde nasceu. Amém. 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 Aplausos Aplausos